Quebrantado me achego aos teus pés Outra vez, tua voz preciso ouvir Em meu coração, guiando-me Provo, me entrego a ti Ao teu querer, me rendo No santo lugar, minha alma segura está Vem com teu fogo em meu coração Santo Espírito, ente-me Tua glória inunda o meu ser Eu te amo, te amo Vazio, eu me prostro aos teus pés Outra vez O teu amor constrange o meu coração Curando-me Oh, me entrego a ti Ao teu querer, me rendo Oh, no santo lugar, minha alma segura está Vem com teu fogo em meu coração Santo Espírito, enche-me Tua glória inunda o meu ser E eu te amo, eu te amo E eu te amo, te amo Vem com teu fogo em meu coração Santo Espírito, enche-me Tua glória inunda o meu ser E eu te amo, te amo O meu amor Amém 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 Amém.